Bom dia, a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui passando pelo mar e me veio a lembrança, a memória, as praias mais famosas e antigas, as praias da Galiléia, onde, por muitas vezes, foram marcadas pelo rastro de um homem, um homem que andou naquela região há dois mil e poucos anos atrás. E marcou aquela praia, não somente com seus rastros, mas marcou aquela praia com grandes eventos, grandes milagres, prodígios, multidões. Talvez, reunia-lhe, porque sabia onde ele estava, algo acontecia. Talvez fosse uma praia deserta, como falamos, talvez não tanto como esta que estou aqui. Talvez não fosse uma praia tão deserta como esta que estou. Porque a multidão acompanhava. Não era uma praia aglomerada de pessoas, banhando meramente. Ali, tomando o sol, se bronzeando, ou tentando, vamos dizer, satisfazer o seu ego. Mas por uma necessidade muito lógica. Jesus ia à praia, pregar para a multidão nos montes, para o ego, a facilidade da voz ir mais longe. Assim como podemos ouvir aqui o som deste mar, essas ondas que não são tão bravia, claro, como as ondas do mar que lhe acalmou naquele dia. Mas continua. Então, as multidões se reuniam para ouvir aquele homem, como o conhecido homem da Galileia. Aquele que acalmava o mar. Aquele que pregava lindos sermões. Aquele que certa vez chegou ao mar e encontrou uns homens tão decepcionados, frustrados, porque tinham pelejado tanto e nada tinha apanhado. Talvez dependia, talvez não, mas com certeza dependia de uma pesca, grande ou pequena, para manter sua família. Por exemplo, o apóstolo Pedro, que era pescador por profissão. Porém, em certo dia, ele estava frustrado lavando as suas redes, tirando ali da rede aquelas sujeiras. Eu trago uma mensagem para você nesta manhã, dentro deste episódio do Evangelho de Jesus, que ele estava limpando as redes. Esse limpar as redes significa muitas coisas em nossas vidas. Ele tentou, lançou as redes, não pegou nada. Mas nas redes vieram sujeiras, vieram alguns galhos, talvez alguns espinhos, talvez até alguns insetos, algumas coisas. Pedro estava ali, limpando as redes. Assustrado, porque não havia pegado nada. Sabe o que significa esse limpar as redes? É quando nós intentamos alguma coisa na nossa vida, você intenta, você busca algo, aquilo não é respondido na hora, você não consegue sucesso naquilo que você intentou. E aquilo começa a machucar, traz frustração, traz decepção, porque o fracasso traz decepção. Aquela sujeira daquelas redes significa isso, por isso que ele precisava limpar a rede. Aquilo que veio naquelas redes poderia ferrujar a rede, poderia estragar aquela rede. Então, esse sentimento de perca, esse sentimento de perca, esse sentimento de fracasso, que às vezes vem para nós, quando nós tentamos, lançamos a rede no mar da nossa vida e não conseguimos obter o resultado que nós queremos, então nós nos frustramos. Nós ficamos frustrados, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir uma pesca nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, todavia não obtive. É preciso nós limparmos, então isso, limpar nosso coração, não deixe a frustração, não deixe o sentimento, não deixe a decepção, porque isso estraga o nosso coração. Assim como o Pedro estava limpando a rede, porque aquelas coisas que vieram iriam estragar a sua rede. Então, hoje é um dia, amanhã é outro dia, mas de repente aquele homem, que marcaram aquelas areias da praia da Galileia, por inúmeras vezes, como eu já disse, chegou outra vez, outra vez, vem ele marcando areia da praia, chegou para ele e disse para Pedro, disse, olha, vamos pescar. Pedro, senhor, pesquei, estou frustrado, eu já tentei, eu já lutei, não consegui nada. Jesus não disse para ele assim, tudo bem Pedro, você tentou aí, mas vamos para o outro lado, vamos lá para o mar de Tiberíades, vamos para o mar de Genezaré, eu não recordo agora precisamente se eles estavam no mar da Galileia, onde eles estavam, veio que era a Galileia, vamos para o mar de Tiberíades, vamos para o mar de Genezaré, não, Jesus disse, não, vamos, Pedro olhou e disse, não, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede, vamos para mais, atento, vamos mais profundo, vamos buscar mais, vamos orar mais, vamos vigiar mais, esse mais profundo significa isto, orar mais, vigiar mais, sermos mais prudentes, e Pedro, então, disse sobre a tua palavra, por mim, eu não faria mais, por mim, eu desistiria, pelas minhas forças, eu não iria mais adiante, mas vamos, se Jesus fosse igual, você joga a rede do outro lado, isso é, faça diferente o que você tem feito até aqui, talvez estamos fazendo só da nossa maneira, nós vamos fazer, como diz o mestre, e os resultados serão surpreendentes, Deus te abençoe, Deus te dê a graça, que esta reflexão, possa te ajudar na sua vida, aquele homem, da Galileia, ele possa marcar, a sua praia, pode deixar marcas para você, esta manhã, neste dia, marcas profundas, que nunca mais você esquecerá, marca, da obediência, de que você vai ouvir a voz dele, e lançar a sua rede, novamente, certo? Pedro limpou a rede, ele falou, agora vamos jogar de novo, limpe o seu coração, faça um propósito novo, faça decisões novas, e lança a rede, outra vez, e você obterá vitória na sua vida, porque ele, não esquece, está atento a tudo o que nós passamos, um abraço, Deus te abençoe, e até uma próxima, se Deus quiser, muito obrigado!